Oi, que coitinha linda! Oi, coisinha fofa! Oi, coisinha fofa! Simba! 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 Ai, que parriquinha! Meu Deus do céu, que parriquinha! Ai, que parriquinha! Que coisinha fofa! Ai, que coisinha fofa da mamãe! Ai, que parriquinha! Que coisinha fofa! Meu amor, olha pra cá! Oi, tesão da mamãe! Oi, tesão da mamãe! Bebê! Bebêzão! 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 Bebêzão da mamãe! Que coisinha fofa! Que coisinha fofa! Que coisinha fofa da mamãe! Simba! 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 Vai pra cá! Vai pra cá, bebê! Ate! 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 Que coisinha linda da mamãe! Que coisinha linda da mamãe! Simba! Oi! Simba! Simba! Oi, que mamãe! Oi, que mamãe! Oi, que mamãe! Oi, que mamãe! Oi, meu mamãe! Oi, que coisinha fofa! Ei, gatão! Ei, gostoso! Ei, gostosão! Ei, meu lindão! Gostoso, lindo da mamãe! Que coisinha fofa! Fofa, tá depressa da chapa rica, mas a chica chica tinha uma riquinha. Meu bebezinho da mamãe, que coisa fofa. O neném, o meu neném, é o meu nenenzão, é o meu bonitão, é o meu bonitão, é o meu bonitão. Coisa linda!